Meus amigos, vocês já ouviram falar na marca Baseus? Se vocês ainda não ouviram, fiquem aqui comigo nesse vídeo porque eu vou apresentar essa super marca hoje aqui pra vocês. Essa que eu considero uma das melhores marcas de tecnologia que existem hoje na plataforma do AliExpress pra você fazer importação diretamente da China, certo? Essa marca aqui que hoje já tá sendo apelidada aqui no Brasil como a nova Xiaomi ou então a Apple chinesa justamente pela qualidade dos produtos, pelo bom preço. Então assim, eu tenho muito pra mostrar pra vocês e vou mostrar o porquê que realmente essa empresa me encantou, porquê que essa marca realmente faz parte hoje da minha plataforma, do meu catálogo de produtos e porquê que eu acho que não pode faltar, seja aí na sua casa pra consumo próprio ou seja pra você que quer trabalhar com revenda de produtos diretamente da China. Então quer saber um pouco mais sobre essa marca? Fica aí comigo que eu vou abrir aqui um pouco dos produtos que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês toda a qualidade que a Baseus tem. Então fica comigo logo depois da vinheta. Fala galera, vamos aqui pra mais um super vídeo aqui no Marcos Tech, Marcos falando com vocês e eu quero apresentar pra vocês hoje aqui essa super marca, a Baseus, que eu gosto demais eu tenho certeza que vocês vão gostar muito depois que eu mostrar isso tudo aqui pra vocês. Essa daqui é uma marca que eu considero uma marca de excelente custo-benefício os produtos deles são de muita, muita, muita qualidade e eu tenho realmente aqui muita coisa pra mostrar pra vocês tenho fone de ouvido, tenho carregador de celular, tenho powerbank, luminária tenho diversos produtos das mais diversificadas áreas tudo voltado praticamente pra área da tecnologia então fique comigo que a gente vai começar agora eu só vou organizar aqui a mesa pra ir de produto em produto pra mostrar um pouco aqui dos meus preferidos de tudo que eu já trouxe da Baseus e porque que hoje ela toma conta de boa parte aqui do meu estoque e vamos lá gente, dar seguimento aqui no vídeo me perdoem, eu percebi que o vídeo tava muito amarelo aqui minha iluminação, minha luminária aqui inclusive é uma Baseus que eu vou mostrar pra vocês tava na tonalidade quente, já dei uma corrigida vai ficar um pouco melhor agora o vídeo, bacana? então antes de a gente começar também, eu queria deixar um recado muito importante pra vocês pra vocês que gostam realmente de importar, pedir produtos da China, do AliExpress se você quer saber realmente de todas as promoções, todas as ofertas saber a primeira mão, aproveitar os cupons de desconto e sempre comprar com o menor preço possível entra aqui no meu grupo de WhatsApp gente eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu posto lá diariamente as melhores ofertas que tem aqui na plataforma eu tenho informação antecipada das promoções, eu sou cadastrado no AliExpress justamente pra ter essas informações antecipadas eu posso oferecer isso pra vocês, então se vocês querem saber os menores preços, as melhores informações entrem no meu grupo de WhatsApp, não custa absolutamente nada, é totalmente de graça e lá eu vou passar tudo o que vocês precisam saber sobre importação os melhores vendedores, os melhores preços, os melhores cupons e as promoções antecipadamente quer saber? aproveita, tem poucas vagas já no grupo de WhatsApp ele já vai lotar e aí depois vão ser grupos fechados, aí já não vai mais ter essa interação você não vai poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas então é importante você entre agora, acho que tem mais umas 50 vagas no máximo então corre lá e entra no grupo, bacana? a única coisa que eu peço em troca, na verdade, pra essa ajuda que eu dou pra vocês é que vocês me ajudem também aqui, é deixando aqui aquele like pra fortalecer o meu canal se inscrevendo aqui no Marcos Tech e ativando o sininho de notificações assim sempre que eu postar um novo conteúdo vocês vão receber o alerta aí e vocês vão receber sempre aí em primeira mão tudo que eu postar sobre o mundo de tecnologia e importação bacana? agora vamos aqui pro vídeo separei aqui alguns produtos e vamos começar a falar sobre eles que é o mais basicão, começando logo pelo mais simples, que são os fones de ouvido da Baseus que são realmente produtos de muita qualidade vou começar aqui gente, vamos começar aqui então com o headphone a gente tem aqui o Baseus D02 Pro é um fone de ouvido excepcional eu já fiz um review desse fone de ouvido completo aqui no canal lá eu mostrei, inclusive, fiz um comparativo desse fone de ouvido com um fone de ouvido da JBL JBL Tune BT500 então é um fone de ouvido consagrado, já reconhecido de uma marca realmente muito famosa que é a JBL e eu mostrei o quanto esse fone de ouvido é bom e como ele conseguiu bater no JBL como ele conseguiu ser melhor do que o JBL então se você quer saber um pouquinho mais desse fone de ouvido eu só posso garantir pra vocês o seguinte eu não vou abrir também pra mostrar tudo ele já que eu já tenho um review completo sobre ele então eu vou deixar aqui no card aqui pra você acessar mas não acesse agora não, acesse depois volte aí depois pra assistir o vídeo porque tem muito produto bacana aqui e o que eu posso antecipar pra vocês é o seguinte qualidade de construção dele qualidade de áudio muito top bateria de 40 horas de duração você vai esquecer de carregar esse fone de ouvido uma potência sonora absurda então gosto demais desse produto vendo ele bastante e o bacana é o seguinte ele é mais barato do que o JBL apesar de ser melhor ele consegue ser mais barato que o JBL então eu indico demais a compra desse produto lembrando todos esses produtos que eu falar aqui nesse vídeo eu vou deixar o link na descrição do vendedor que enviou esse produto pra mim que eu fiz a compra desse produto certo? porque é alguém que eu confio que eu paguei e recebi na minha casa e não tive problema então eu vou recomendar pra vocês esse mesmo link de todos os produtos eu vou deixar na descrição ele tá aí na faixa dos 150 reais e quando você pega a promoção você consegue pegar um preço ainda mais barato eu já consegui pegar esse fone de ouvido aqui até a 118 reais então se você pegar uma promoção boa você consegue pegar um preço muito bom vale muito a pena tanto pra uso pessoal quanto pra revenda além dele a gente tem aqui ó fones de ouvidos menores pra quem gosta da portabilidade a gente tem aqui por exemplo o Baseus WM01 já fiz também review completo sobre esse rapazinho aqui ele chegou a te dizer o seguinte ele é um concorrente direto aí do Redmi AirDots famoso Redmi AirDots aí da Xiaomi realmente um produto que surgiu muito forte no mercado daí foram aparecendo muitas falsificações aparecendo muita coisa ruim aí dele só que ele foi ficando pra trás ele foi ficando ultrapassado os que a gente viu aí o Redmi AirDots 1 o 2 eles ainda são a USB ainda é o micro USB a qualidade de Bluetooth eu acho que ainda é o 4.2 não é o 5.0 nem 5.1 a bateria é bem fraquinha então assim aqui eu te mostro um fone de ouvido que tem uma qualidade sonora melhor do que ele tem bateria melhor conectividade melhor então tem praticamente tudo melhor do que o Redmi AirDots e com o preço mais em conta do que o Redmi AirDots então eu te indico demais o WM01 quer conhecer um pouco mais sobre ele eu vou abrir só pra te mostrar um pouquinho aqui a estética dele e aí se você gostar você segue aqui ó no card que eu vou deixar e você consegue assistir o vídeo completo toda a análise que eu fiz sobre ele aqui do WM01 que é um fone de ouvido a baseios muito bacana olha só bem pequenininho gente uma qualidade de construção também bem top fone de ouvidozinho aqui dentro ó bem legalzinho vem com as borrachinhas extras também pra você fazer a troca pra acertar o encaixe direitinho aí na sua orelha então indico demais quer saber um pouco mais sobre ele é só acessar lá o card que eu mostrei pra vocês tá e aí vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês é um fone de ouvido que em promoção a gente consegue pegar ele até na faixa de 80 reais mas fora de promoção o preço médio dele é na faixa de 100 reais tá 100, 110 mais ou menos o preço dele e vale, vale muito a pena aí eu trouxe também agora gente isso daqui é novidade aqui no canal primeiro vez que tá aparecendo ainda não fiz review completo dele tá eu diria que é um WM01 melhorado esse daqui ó é o Baseus W12 gente o W12 ele tem aqui uma bateria semelhante mas ele já tem uma conectividade de bluetooth 5.1 já é uma frente ele tem também acesso ao aplicativo onde você pode personalizar os comandos touch dele esse daqui também tem comando touch tá você pode personalizar o comando touch pode localizar via aplicativo também localizar onde foi o local da última conexão dele então ele tem uma qualidade sonora bacana eu gostei mais aqui da estética até dele eu achei ele mais bonitinho assim pro meu gosto na verdade tá gente isso daqui é gosto de cada um então eu achei ele melhor porque eu achei ele melhor porque aquele lá apesar de ser bem pequenininho ele é alto vocês viram que ele é altinho esse daqui ele é alto pra cima mas no bolso pra quem é homem pra quem gosta de usar no bolso ele não marca tanto ele não fica tão alto no bolso então eu gostei bastante da estética dele a construção dele é muito boa também tá gente uma construção muito bacana um fone de ouvido muito bonitinho então a qualidade de som dele também é absurdamente boa gosto demais o W12 tá um fone de ouvido muito bacana me surpreendeu depois eu vou fazer um review completo sobre ele mas antecipo pra vocês na minha opinião ele é uma melhoria do WM01 então se você já gostou do WM01 pode ir de olhos fechados aqui porque esse daqui vai ser ainda melhor hoje ele tá custando em média 110 reais tá consegui pegar ele uma promoção bacana comprei ele a 91 reais isso foi 91 reais tá então consegui pegar ele a preço de WM01 só que ele melhorado então hoje ele tá custando em média uns 10 reais mais caro do que o WM01 mas se é pra uso pessoal se é pra você te indico demais isso daqui porque ele é um pouquinho melhor tá então e se for pra revenda aí de repente eu acho que vale a pena você investir 10 reais a mais e entregar um produto um pouco melhor mas bem acabado com uma tecnologia mais avançada com uma latência super baixa tá gente a latência dele pra jogos é muito boa porque ele é só de 0.05 segundos então ele é imperceptível então acaba que ele melhora também porque ele atende outro tipo de público que é o público gamer que gosta realmente de jogos agora vamos passar essa parte de fone de ouvido vamos pra outra categoria de produtos da Baseus e agora gente a gente vai aqui pra uma categoria que é o seguinte é mais a parte de carregamento de celular então uma portabilidade carregamento móvel carregamento de bateria portátil carregador de celular com cabo USB o cabo Lightning pra iPhone por exemplo a gente começa por aqui ó pelo carregador aqui da Baseus Quick Charge carregamento de 20 watts excelente pra iPhone até porque iPhone ele carrega no máximo a 20 watts pra iPhone esse carregador gente é perfeito eu já vendi pra bastante usuário de iPhone e o feedback de todos eles é excepcional alguns dizem inclusive ser melhor do que o próprio original da Apple então assim você paga hoje no original da Apple por 199 reais 199 reais enquanto esse daqui por exemplo eu consegui pegar ele em promoção por 58 reais já com cabo isso não é comum acontecer mas eu consegui pegar na promoção o normal é que esse produto aqui com cabo você pega ele na faixa de 75 reais na AliExpress gente 75 reais pra 199 é muita diferença e eu garanto pra vocês gente é muito bom o carregamento é super rápido ele pega aí a partir do iPhone 11 o carregamento de 0 a 50% em meia hora então assim é um carregamento muito rápido não estraga a bateria porque ele tem a questão do power delivery ou seja o PD ele garante a entrega da velocidade o máximo que o celular suporta sem danificar a bateria então baseio gente é qualidade e eu garanto pra vocês pode utilizar que vocês nunca mais vão comprar um original da Apple vocês vão comprar o original baseio porque eu garanto pra vocês que é muito bom vem com o manualzinho com os certificados e aí ele vem tanto o cabo que é de muita qualidade quando vocês pegarem um cabo da Brasil na mão de vocês vocês vão saber do que eu tô falando você tá vendo que é um cabo realmente grosso é um cabo com uma capacidade boa realmente ele não é não é aquele maleável infininho não sabe que é qualidade garantida que vai durar aí pra você olha a fonte também uma fonte bem pesadinha você sente a qualidade do material uma fonte de 20 watts já vem aqui no padrão tem que comprar sempre no padrão europeu que é a mesma tomada aqui do Brasil então é um produto excepcional muito bom então garanto pra vocês o dia que vocês utilizarem vocês não vão mais querer saber de original Apple tá é um produto que vale muito a pena aí gente você tem a opção de comprar ele assim dessa forma ou você tem a opção também de comprar só o plug da tomada e comprar junto olha só os cabos gente comprar os cabos de forma separada onde você pode comprar tanto o Lightning pra esse daqui é uma versão de 20 watts com 2 metros de comprimento então é um cabo de comprimento já maior pra dar uma comodidade pra sua casa o conforto você conseguir ter aí um deitar na cama e poder ligar numa tomada mais distante no sofá e a gente tem aqui também ó pra Android ó aqui ó USB normal pro USB tipo C tem USB tipo C pro USB tipo C também tem cabo de até 100 watts dá pra aguentar até 100 watts de carregamento transferência de dados então são cabos muito bons realmente material top você não vai se arrepender essa parte de carregamento da base você pode confiar tranquilamente porque é um produto que você vai pagar um pouquinho mais caro do que aqueles piratão você tá acostumado a comprar aí mas você tem certeza o seguinte é produto que vai durar você não vai ter dor de cabeça seja pro seu uso que você vai saber que ele não vai estragar aí com uma semana ou um mês de uso tá e pra você revender então porque você vende e fica despreocupado pode dar até garantia pro cliente porque sabe que não vai dar problema e o cliente vai comprar por confiar já que você tá dando uma garantia pra ele e você vai vender e ficar tranquilamente esperando feedback positivo depois do cliente beleza aqui gente esse daqui um produto chegou recente pra mim também olha que bacana esse daqui eu comprei claro pra uso pessoal já vou fazer um pedido pra revenda de mais produzido aqui esse daqui é um carregador veicular da Baseus e ele é um carregador olha o tamaninho dele é desse tamaninho ele é um carregador de 30 watts ou seja um carregamento rápido de 30 watts e o que é melhor é que você coloca ele no carro naquele acendedor de isqueiro do carro e ele praticamente fica como se fosse uma parte do carro como se fosse só isso daqui aparecendo porque ele é muito pequenininho e ele praticamente entra todinho na região do orifício que tem do isqueiro então ele fica como se fosse parte do carro o negócio fica muito bonito realmente e ele tem essa questão do carregamento rápido então você tem aqui um produto de aproximadamente 30 e poucos 40 e poucos reais que te entrega um carregamento rápido no conforto do seu carro um produto baratinho que vai te atender super bem e de qualidade carregamento rápido eu garanto pra vocês vai carregar tão rápido quanto o carregador de tomada isso eu te garanto além desse daqui eu tenho o seguinte aqui a gente já vai para o carregamento que você pode carregar em qualquer local olha isso daqui powerbank base isso aqui eu tenho um powerbank de 10 mil milhampé e tenho outro de 20 mil milhampé gente o peso é que você não tem como ver o peso isso aqui não tem como mostrar pra vocês mas é um peso de material de qualidade a gente sabe que tem qualidade quando a gente pega uma powerbank e ela é pesada porque que bateria de íon de lítio elas são pesadas pra você conseguir armazenar carga ela tem que ter peso tá então ela tem que ter peso se pegar uma ah não porque ela é levezinha porque a nova tecnologia é mentira gente não caia nessa não caia nessa ali em São Paulo a gente vê muito ali no centro vendendo os powerbank piratão aí que fala 10 mil milhampé 20 mil milhampé tu pega ele lá e vinha fala gente mas tá leve não porque uma nova tecnologia que não precisa mais de tanto peso pra armazenar é papo furado você vai cair na conversa de vendedor é papo furado você precisa de qualidade de peso pra mostrar a qualidade do produto então a gente tem aqui de 22,5 watts de carregamento ou seja mais rápido inclusive que o carregador então consegue entregar o máximo pra iPhone e vai ainda além por exemplo no caso de Android o meu celular por exemplo que é um Galaxy Note 20 Ultra da Samsung ele suporta até 25 watts de carregamento que é o carregador que vende ele de fábrica então aqui vai praticamente carregar na mesma velocidade do carregador de tomada e é muito bacana a qualidade toda de alumínio deixa eu ver se dá pra abrir aqui ele tá fechado mas eu vou abrir só pra mostrar pra vocês a qualidade de construção desse produto gente olha o cuidado que vem embalado de produtos da Baseus é realmente uma empresa que ela ela não peca na qualidade dela desde a embalagem até a entrega do produto em si gente olha isso daqui ó produto todo todo em alumínio fosco muito bem trabalhado tem aqui ó o painelzinho que eu falei pra vocês de LED deixa eu apertar aqui o botão pra ver aqui a carga ó já vem com carga ó 77% de carga isso daqui é 5.1 volts ele tá mostrando 0 ampere ele vai mostrando quando tá carregando a velocidade que tá carregando a voltagem amperagem que tá carregando beleza então é um produto excepcional uma powerbank de qualidade rara de se encontrar tá ela entrega realmente a potência que ela garante se ela tá garantindo 10 mil mil ela vai te entregar se ela tá garantindo 20 mil ela vai te entregar vou abrir aqui de 20 mil só pra vocês verem também a diferença delas mesmo a situação muito bem vamos abrir aqui mais uma capinha protetora aqui realmente é pra mostrar o cuidado que eles tem desde a embalagem pra entrega do produto pros clientes tá olha só mais um produto olha coincidentemente com 77% também tá então 20 watts esse aqui de carregamento 20 watts então capacidade máxima de carregamento pra iphone e uma boa capacidade uma boa velocidade de carregamento pra telefone android tá aqui tem um adesivinho deixa eu ver se eu tiro aqui deixa eu tirar aqui que aqui estão as entradas as entradas que eles tem olha a quantidade de entrada aí gente entrada e saída usb tipo c micro usb usb normal tá mas outro produto só que esse daqui já é mais grosso tá vendo de 20 mil miliampere hora então assim vai dar pra você fazer várias e várias recargas sem precisar voltar com ele pra tomada então mais um produto também muito bonito não sei se dá pra ver a textura também da construção dele mas é um produto muito muito bacana aí ó com assinatura baseus que eu indico demais pra vocês ah gente eu esqueci de falar pra vocês também sobre preço tá essa essa powerbank que tá saindo em média a 130 reais tá isso depende muito do preço da cotação do dólar da promoção vigente mas em média ela é 130 reais mas ela já chegou a ficar até 110 em promoção até um pouquinho a 105 se eu não tô enganado então mais o preço médio dela é 130 reais tá e essa daqui de 20 mil miliampere ela é de 20 watts de potência de velocidade ela custa aproximadamente 200 210 reais em preço normal tá em promoção também você consegue num preço menor tem também desse modelo aqui de 15 watts de potência ou seja velocidade um pouco mais lento de carregamento mas com a mesma capacidade de 20 mil 20 mil miliampere hora então você consegue também ter uma versão um pouco mais barato se você não tem tanta pressa assim se não quer que ela faça o carregamento rápido 15 watts também o carregamento ali intermediário não é dos mais rápidos mas também não é dos mais lentos e consegue dar uma boa recarga aí também e você consegue economizar também no valor então se você quiser também tem a versão de 15 watts pra ela então eu vou deixar aí o link das duas na descrição e agora a gente vai pra uma outra parte aqui de produtos que é a que eu talvez mais goste que são os produtos diferenciados da Basils que eles realmente chamam atenção por onde chegam porque são produtos que assim as pessoas não estão acostumadas a ver e agora meus amigos olha o que a gente tem aqui na mesa a gente tem aqui desde uma um compressor de ar pra encher pneu encher bola automaticamente ligado aí no seu carro você só faz ligar aí no acelerador disqueiro você pode levar pra onde você quiser um compressor automático aí nunca mais você vai precisar ir na borracharia pra calibrar o seu pneu ou se de repente aí você tá em algum local o pneu baixou você dá aquela enchida só pra conseguir chegar em uma borracharia tem lanterna também nele produto excepcional a gente tem aqui também olha esse produto aqui gente isso daqui sabe o que é isso daqui é uma powerbank pra bateria de carro já aconteceu por exemplo você tá saindo de casa saindo do trabalho alguma coisa vai lá bater a chave quem disse que o carro liga liga nada você fica lá não sabe o que fazer aí tem que correr atrás de alguém pra de repente fazer a chupeta lá levar aquele cabo pra poder cabear pra poder socorrer você liga pra segura toda aquela dor de cabeça isso daqui meu amigo você carrega e você leva no seu carro se porventura acontecer com você você simplesmente só faz ligar diretamente na bateria aperta o botão lá e bate a chave do carro e automaticamente vai ligar seu carro você recolhe o produto e aí você leva algum local até que dele pra você comprar uma outra bateria fazer uma recarga nela qualquer coisa que seja ou seja você não vai mais passar perreio você trabalha com com suporte pra carro com atendimento aí oficina questão de vendedor de peças de borracharia essas coisas que de repente dá aí um BO com cliente que precisa ajudar olha aqui ó excelente o atendimento é excelente pra você cobrar por exemplo pra retirar a pessoa do prego de bateria entendeu de uma coisa bacana também pra esse tipo de gente então eu comprei realmente pra uso pessoal mas pra quem quiser ir pra comprar pra revenda também é um produto muito bacana sem contar o design dele que é muito top aqui gente aqui é uma dockstation da Baseus onde você transforma o seu celular num computador se você tem um celular com suporte ao modo DeX ou Read 4 da Motorola o DeX da Samsung você consegue fazer com que ligar o seu celular aqui aí você vai ganhar três portas USB pra você fazer transferência de arquivo pra você ligar aí mouse e teclado no celular pra você colocar cartão de memória pra você carregar o dispositivo pra você ligar via cabo HDMI em qualquer monitor externo ligar numa televisão então você transforma o seu celular num computador no modo DeX ou Read 4 ou então você consegue espelhar a tela do seu celular numa tela maior alguma coisa do tipo e ter todas essas entradas também que é um negócio excepcional é importante só você ver a compatibilidade se o seu celular tem compatibilidade com essa tecnologia se tiver é um produto muito bacana eu utilizei por muito tempo aqui no canal inclusive em alguns vídeos meus antigos eu já mostrei ele na prática como é que funciona porque eu utilizava até antes de eu comprar um monitor da Blitzwolf que ele faz tudo isso pra mim já eu utilizava muito esse produto e gostei demais dele e passou a ser meu computador pessoal eu nem tinha mais notebook nem usava mais meu notebook que ficou ali em casa jogada por muito tempo tá e aqui a gente tem gente uma luminária de leitura excepcional pra você levar pra viagem uma luzinha de cabeceira liga aqui assim na cabeceira da cama pra você poder fazer sua leitura normal deixa em cima da mesinha do lado também que ela tem também o pezinho aqui embaixo pra poder ficar em pé e fazer a iluminação também servir de um abajur é a bateria é super portátil ela dobra todinho fica desse tamaninho esse pequenininho também é excepcional o produto agora eu vou abrir rapidinho cada um deles pra vocês verem realmente como eles são bonitos como eles são top bem acabado e ver o funcionamento de cada um deles bem rapidinho tá gente pronto galera todos aqui os produtos agora fora da caixa mas é o seguinte gente vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui vocês gostaram por exemplo dessa ideia de eu trazer uma marca e destrinchar a marca mostrar um pouco pra vocês sobre ela se vocês gostaram deixa aí nos comentários deixa o like aí e me avisem porque assim se vocês me deram um feedback positivo eu vou passar a fazer isso com todas as marcas que eu tenho aqui vou começar a pegar aqui por exemplo a Anker de caixa de som vou pegar a QCY de fone de ouvido vou pegar aqui várias marcas que eu tenho a Lanzi de iluminação a GameZir de Gamepad eu posso ir fazendo destrinchando marcas pra vocês também e criar uma nova série de vídeos aqui pro canal então me dê esse feedback pra gente poder continuar trabalhando aí de acordo com o que vocês realmente querem acompanhar aqui no canal vamos aqui pro primeiro que eu falei pra vocês aqui o compressor olha só gente olha a qualidade desse produto aqui olha que top muito bem também mas o produto a base usa é complicado olha muito bem construído a lanterna aqui é o local que a gente coloca aqui o cabo pra poder fazer o enchimento é só colocar aqui e rosquear aí rosqueou aqui pronto ligou com o cabo de força que vai ligar diretamente no carro que é esse daqui ligou aqui embaixo ligou no carro e pronto meus amigos aí é só colocar lá e define aqui a pressão que você quer ele tem pressões automáticas já que ir pra pneu de carro pneu de moto bola e tudo mais ou você pode colocar a pressão que você quiser ele acorda com o seu carro e dá o play lá colocou lá o start ele vai começar a fazer enchimento bateu na pressão que você definiu ele para automaticamente você não precisa nem se preocupar se ele vai passar da calibração que você pediu que ele vai fazer tranquilamente além desse produto vamos aqui olha esse produto aqui gente isso daqui é coisa de louco é aquele que eu falei pra vocês que é uma powerbank de carro olha aí galera olha o formato olha o design isso daqui é como se fosse um carro também deixa eu ver se eu ligo ele aqui peraí deixa eu ver se eu ligo ele aqui olha aí acende aqui ó a iluminação como se fosse aí um carro com farol ligado gente é muito bonito muito bem realmente feito a base meu Deus ela arrebenta nisso daqui deixa eu desligar essa luz aqui isso serve aí pra quando você estiver numa situação tá no escuro tá à noite já faz a iluminação pra você fazer a ligação corretinha lá na bateria aqui ó pra você fazer o carregamento dessa powerbank de carro aqui e aqui do lado é onde você vai ligar o cabo que vai ligar através da da bateria tá é essa outra peça aqui é essa outra peça tá vendo positivo e negativo e você vai ligar bem aqui deixa eu só colocar aqui aqui ó você vai ligar quando é que tá aqui ó e ela vai começar ó a dar o indicativo que você pode ligar os dois lá e começar pra dar a partida realmente no carro então é um produto excepcional pra socorrer realmente quem tiver aí numa emergência isso daqui é algo que você não vê em canto nenhum é muito meu pelo menos não conhecia nenhum produto desse tipo então eu acho muito bacana acho que vale muito a pena o investimento pra você ter aí é pra sua casa mesmo qualquer emergência e se você quiser comprar também pra revender é um produto muito diferenciado que talvez só você vai ter aí no mercado na sua região tá aqui a dock station que eu já mostrei pra vocês também tá gente olha aqui ela vem assim super portátil leva a qualquer local abriu aqui a tampinha colocou o celular aqui engatou USB tipo C e aqui como eu falei pra vocês ó as portas duas USB desse lado aqui a gente tem mais uma USB micro SD cartão de memória nível maior tem aqui ó HDMI e cabo de carregamento USB tipo C então vai transformar realmente aí o seu celular num desktop numa função aí de espelhamento de celular ou então no modo dex read for muito bacana também poder colocar periférico mouse e tudo mais e aqui gente olha só que produto bacana que eu falei pra vocês ó olha o tamanho você vai lá você enrosca tudinho você leva pra onde você quiser muito portátil ele é touch aqui apertou aqui ó já ligou apertou de novo você vai mudando a intensidade também você tem três intensidades vou botar aqui pertinho pra vocês verem aqui ó desliguei bem forte médio e mais fraco você consegue realmente aí carregamento também vem com cabo pra carregar você consegue deixar aí iluminando o local só ajustar aqui ó você consegue deixar aí no local em pézinho fazer uma iluminação consegue realmente através do clipe aqui pendurar em algum local consegue inclusive no livro gente coloca aí no livro só faz pendurar aqui pregar nas páginas do livro mesmo e você tem ali um excelente local pra fazer sua leitura sem cansar sua vista consegue botar por exemplo no monitor do notebook coloca aqui assim em cima do monitor do notebook pra ele iluminar as teclas aí do seu computador então realmente é um produto excepcional com um acabamento excelente olha o acabamento disso daqui gente acabamento excelente realmente então a portabilidade é absurda isso daqui é muito bacana vendo bastante isso daqui quem vê eles compram muito pra presentear galera que gosta aí de leitura tudo mais eles compram muito pra presentear pra dar de presente pras pessoas então o produto vale muito a pena rapidinho o preço gente rapidinho o preço tá aqui esse produto é em média 70 reais o alumínio aqui a mini luminária de leitura tá esse produto ele tá em média na faixa dos 120 130 reais a doc station da baseus a gente tem aqui a powerbank de carro isso daqui oscila bastante realmente mas a média de preço dele é na faixa dos 300 e poucos reais é um produto talvez mais caro mas justifica se pelo que ele faz tá é muito muito bacana mesmo e aqui o compressor de ar ele tá em média na faixa dos 180 190 reais também então são produtos excepcionais ainda tem também esse daqui gente que eu tinha aqui na caixa grande que é a minha luminária eu já mostrei também em outros vídeos vou tirar aqui só pra mostrar pra vocês ó fazer aqui ó também tem três níveis de iluminação branco claro branco misto e branco amarelado nível de intensidade ó aumentei a intensidade com o toque segurando segurando o toque a gente baixa a intensidade e vai trocando tem dimmer deixa eu aumentar a intensidade um pouquinho aqui pro misto beleza tem o dimmer aqui embaixo pra você fazer aqui o ajuste pra ele fazer o controle de iluminação automaticamente de acordo com o que tá a iluminação do seu ambiente tá que ele tem sensor aqui você consegue fechar ele totalmente pra ficar aí uma luminária aí uma luminária de emergência talvez ou só fazer uma meia luz aí no ambiente se você tiver ou você consegue abrir ele totalmente deixar totalmente reto aí pra fazer um objeto de decoração é muito bonito muito bem construído ele é todo em alumínio tá gente um alumínio escovado então é um produto que vale super a pena também e ele custa em média aí na faixa dos 180 190 dependendo aí da cotação do dia então é um produto também que vale demais a pena tá então assim tá tudo bagunçado aqui gente mas é isso baseios é isso vou até puxar pra cá o restante dos produtos que estavam aqui também deixa eu ver se eu arrumo espaço pra tudo vamos botar vamos mutuar tudo aqui mesmo tá então é isso gente é por isso é por essas e por outras aqui que eu gosto demais da baseios é um custo-benefício excepcional a qualidade de todos os produtos que eu trouxe aqui eu recomendo muito porque nenhum desses daqui me decepcionou então a partir do momento que eu já tive aqui sei lá tem quase uns 15 produtos aqui e nenhum deles me decepcionou é porque a marca mostra que ela de fato é de qualidade e de confiança então indico demais lembrando gente eu comprei isso tudo eu não recebi não peguei desconto não foi nada pago aqui não estou falando bem à toa estou falando bem porque realmente eu gosto compro tenho de uso pessoal e tenho para revender para ter a minha tranquilidade de saber que eu estou vendendo um produto de extrema qualidade bacana então se vocês quiserem lembrando todos os links estão na descrição não se esquece de se inscrever aqui no canal no Marcos Tech qualquer dúvida deixe nos comentários e lembre-se gente últimas vagas do grupo de WhatsApp corre lá e entra lá e garanta sua vaga bacana espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o feedback aqui para mim nos comentários que é justamente para eu poder fazer mais vídeos falando sobre marcas específicas da China e de repente quer saber de alguma marca específica aí deixa aí no comentário também que eu posso de repente fazer uns pedidos aí da China justamente para avaliar essa marca e depois falar um pouco sobre ela aí aqui no canal no Marcos Tech justamente para vocês estou indo nessa muito obrigado por ter assistido até aqui espero vocês no nosso próximo vídeo estou indo nessa e fui